Aplausos Ta-ba-ba-ra 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 I Hello, my friend Tell me how you're doing It's been so long Since you've got to suffer I know a place That a celebration É carnaval 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 People say that, yes I want to, really, do you want to? Are you ready to rock steady? Smiling faces, glowing places What I'm feeling, so excited, sounds and colors Give me some feel as a... Carnaval... 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 I wanna try, carnaval, carnaval... 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 Carnaval, no matter if it's a game De brigar com você Desse cara mal, não quero mais saber De brigar com você As águas vão rolar, garrafa cheia Eu não quero ver sombrar Eu faço a mão na saca-saca, saca-cona E bebo até me afogar As águas vão rolar, garrafa cheia Eu não quero ver sombrar Eu faço a mão na saca-saca, saca-saca E bebo até me afogar Deixa as águas vão rolar Oh, do 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 Eba, mano, oh, do do Eba, vambora Oh, 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 de 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 Oh, 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 de 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 Oh, 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 de 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 Oh, 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 oh Carnaval, carnaval, carnaval Car... Parabéns de Deus, de Deus, de Deus, de Deus Carnaval, que é papara E a papara A papara E a papara E a paz Ah, 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 ah